Que pontinhos são esses na folha da samambaia? Será que é algum tipo de doença? Será que é ataque de insetos? O que fazer numa situação dessas? É o que vamos te esclarecer agora neste vídeo. Eu sou o Ribamarrocha e agora vamos saber que pontinhos são esses na folha da samambaia? Você pode encontrar alguns pontinhos debaixo da folha da samambaia e ficar curioso para saber que pontinhos são esses. Quando falamos de reprodução de plantas, geralmente associamos com as sementes. Mas nem todas as plantas produzem sementes. É o caso das samambaias, das pteridóficas e outros grupos de plantas. Elas podem se reproduzir através de esporos. E estes esporos são tão pequenos que podem flutuar no ar e levados pelo vento a grandes distâncias. Este modo de reprodução é um dos modos bem antigos. E as samambaias representam um grupo de plantas também muito antigos. Veja o vídeo. As samambaias são verdadeiros fósseis vivos. O link está abaixo aqui na descrição. Depois que assistir este vídeo, vá lá. Os esporos são produzidos nas folhas em estruturas chamadas de esporangios. Estes se apresentam em grupos formando os pontinhos que vemos nas folhas e podem ser confundidos com doenças ou com insetos. O grupo de esporangios nas folhas são chamados de soros e estes podem ser distribuídos de várias maneiras na folha da samambaia. Com o auxílio de frascos descartáveis e seringas descartáveis, mais um caderno, vamos montar uma plataforma para auxiliar na observação destas estruturas. Neste vídeo, vamos conhecer diversos tipos de soros e a sua distribuição nas folhas. Inicialmente, vamos observar um desses pontinhos nas folhas. Eles são formados por vários esporangios. É o soro. O esporanjo é onde é produzido o esporo. Os esporos, quando germinam, vão formar uma fase chamada gametófito. E este, por sua vez, vai produzir o esporófito, que é o que conhecemos comumente como as samambaias. Para você entender melhor este fenômeno, assista o vídeo Samambaias. Tem uma geração gigante e uma geração microscópica. O link está aqui abaixo, na descrição deste vídeo. Alguns soros podem ter um apêndice formado pela folha, uma estrutura que recobre o esporanjo, todos os esporanjos. Recobre o soro, uma estrutura de proteção, mais ou menos em forma de guarda-chuva, que recobre e protege todos os esporanjos do soro. Os esporanjos podem se distribuir nas folhas em três modos básicos. Podem formar pontos, os soros, em uma distribuição pontual. Podem os esporanjos estarem distribuídos em uma linha, em uma distribuição linear na folha, ou então podem estar distribuídos em toda a face inferior da folha da samambaia. Este modo específico se chama acrosticoide, distribuição em que os esporanjos ocupam toda a face abaxial da folha, a face inferior. Bem, agora você já sabe que os pontinhos nas folhas da samambaia não é nenhuma doença, não é ataque de insetos, mas as estruturas de reprodução assexuada. Pode ser que dali para frente, em algum momento, você vai encontrar novas samambaias pelo seu jardim. Com certeza elas vão nascer se encontrarem um ambiente favorável. Neste canal tratamos de plantas, animais, fungos e meio ambiente. E toda a relação dos seres vivos entre si. Toda a questão socioambiental. Veja mais o nosso canal. Toda segunda-feira lançamos novos vídeos. Deixe a sua sugestão. Inscreva-se em nosso canal. Recomende para aquelas pessoas que você acha que também vão gostar do nosso conteúdo. Muito obrigado.